Maneiro. Não, o Rudimar é um cara que eu não... Na luta de Vanderlei e Vitor, você ainda não tinha muita relação com a chutebox, ou já tinha? Vanderlei e Vitor, noventa e o... Eu tinha feito ali meu primeiro contato, assim, que já tinha tido o IVC, que eu já conhecia o Rudimar. Mas o que acontece nesse evento? Eu tinha ido no Pride 4. Aí eu chego, né? Você vê que doideira. Eu saio do Japão com a notícia que o Vitor não ia lutar mais, porque ele estava com a Giardia. Aí eu saí do Japão, eu e o Rinaldo, que era meu grande parceiro, o Rinaldo Santos, né? Ele não ajudou o Vitor nesse camp pro Vanderlei? Não, quem ajudou foi o Daniel Simões, cara, que é uma ajuda improvável, assim, que era mais ligada à Barra Grace, ligada ao Ryan, ao Renz. Ajudou muito o Vitor, né? Aí eu chego lá, cara, eu nunca mais me esqueço. Eu chego em São Paulo falando, putz, cara, card maravilhoso, Pedrão e Tanque Abbott. Pô, como é que não vai ter Vanderlei e Vitor? Aí, se eu não me engano, foi a Rose, cara. Alguém chegou, ou a Mauri, não sei, alguém chegou pra mim e falou, não, porra, Vitor vai lutar. Eu falei, o quê? O Vitor vai lutar com o Vanderlei? Porra, eu saí do Japão, na época eu acho que já tinha e-mail, se eu não me engano. Eu tinha visto na notícia e-mail, tal. Caraca, meu irmão, o Vitor vai lutar com o Vanderlei, que aí, aí, meu irmão, foi aquela guerra. Mas eu posso ser sincero, cara, ali, e ainda mais eu cobrindo o Vanderlei, do jeito que eu cobria. Ah, perdão, já tinha contato com a Shootbox, sim. O Vanderlei, a luta que leva o Vanderlei pra esse evento... Mike Vansday? Mike Vansday, pô. Eu começo a ter contato com a Shootbox antes do Vanderlei fazer o IVC2, entendeu? O IVC2, eu começo o contato ali com o Rudimar, no Pelé, o Vanderlei, eu já peguei, já fazendo matéria grande pro Japão. Essa com o Mike Vansday, só em quatro páginas no Japão, entendeu? O mais curioso pra mim dessa luta, em particular, é que vocês... Eu lembro que, conversando depois com o pessoal que tava inserido, de fato, no meio da luta, todo mundo tinha o Vanderlei como favorito, eu olhando de fora tinha o Vitor como favorito, assim, de longe. E era isso mesmo? Pra vocês ali, o Vanderlei ia ganhar? Era isso que eu ia falar. O Vanderlei, naquele momento, essa vitória sobre o Mike Vansday, que já vinha com todo um carimbo de UFC, ele tinha vencido, cara, eu cobri todos os IVCs, todas as edições do IVC. No IVC anterior, não me lembro se foi o quatro, não, foi o nove, sei lá. O IVC anterior, ele ganhou o torneio, ele espancou um monte de brasileiro. Tudo bem, não tinha ninguém do nível do Vanderlei, mas foi um espancamento. Foi show de wrestling, né? E a gente tava com aquele peso da Hammer House e da Raw Team, tipo, pô, meu irmão, esses caras são imparáveis e tal. Nossa esperança maior tava até no Muay Thai mesmo, sabe? Eu acreditava que o jogo da galera do Ruas Vale Tudo e do Luiz Alves e da Chutebox pudesse complicar os caras. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, pô, eles têm nível olímpico, eles vão derrubar. Então, eu ficava naquela dúvida. Quando o Vanderlei espanca o Mike Vansday, Espanca, literalmente. Aí eu falei, cara, a Chutebox chegou pra ficar. A Chutebox chegou pra arrebentar. Como o Pelé falou lá atrás, tem pra cada peso. Porra, meu irmão, a Chutebox chegou pra ficar. Aí já tava falando o Rafael Cordeiro pra ser o campeão peso leve. Falei, pô, esses caras vão passar o carro no IVC. Vai ter um pra cada peso. Era o Piemonte no pesado, que era a promessa, não era? É, o Piemonte, eu fui pra Aruba, cobri o Piemonte. Eu, o Lapenda me levou, né? Eu, Lapenda, Sucata, Rudimar e Fábio Piemonte era a grande esperança do Rudimar. Eu lembro. O Rudimar tinha mais esperança no Piemonte do que no próprio Vanderlei. O Vanderlei era um garoto que tava surgindo, que eles já viram aquela história dos cinco carecas de Curitiba. Eles viram que o Vanderlei era um casca-grossa que tinha que ser observado de perto. Mas o Piemonte, cara, era o soldado de frente do Rudimar. Era o casca-grossa que o Rudimar botava pra resolver as questões de bastidores. Era o cara martemido, que era o pesadão. Sim. Era, porra, mal nos treinos, entendeu? Entendi. E aí era muita esperança no Piemonte. E quando a gente chega em Aruba e é o Gilbert Eiffel... Sim. Pô, eu falei, Rudimar? Porra, esse negão aí, meu irmão, ele dá uma joelhada ervadora. Não, não, Piemonte. E, cara, o Piemonte... Cara, eu achei, assim, que o Piemonte lutou bem com ele, cara. Sim. Eu esperava, sabe, até que fosse uma luta mais dura. Se o Piemonte derruba, quase monta. O Piemonte estava indo bem, cara. Só que aí ele deu uma cansada, o Gilbert Eiffel levanta e dá aquela joelhada voadora. Clássica. E o Rudimar, a partir dali, eu sinto que ele perdeu um pouco a confiança que o Piemonte seria o peso pesado da equipe. Entendi. E aí o Vanderlei passa-se a menina dos olhos de ouro, a galinha dos olhos de ouro e o Pelé já era, né? E aí, com uma parceria com o Joinha mais à frente, aí só começa em 2001, ele começa com o Meca. Aí ele já começa, né, cara? Ninja. Chogun. Anderson. E aí ele começa... E eu lá, cobrindo sempre, eu já vi esses caras. Pô, eu vi o Anderson, cara. O Anderson tem foto do Anderson. Pô, moleque. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. Abraço.